O São Paulo está negociando com o defensor do Uruguai, a contratação do atacante Gonzalo Carneiro, a informação publicada pelo site OVACIUM foi confirmada pelo Globosport.com. A publicação dá a contratação como bem adiantada, o tricolor negocia, mas mantém cautela. O uruguaio de 22 anos, Carneiro não joga uma partida oficial desde novembro do ano passado. O centro-avante de 1,91m trata uma pubalgia que o afastou da maioria dos treinos também neste ano. Mesmo assim, ele é visto como boa oportunidade de mercado pelo São Paulo. Além disso, o clube se cercou de boas referências sobre Carneiro, considerado um dos atacantes mais promissores do futebol uruguaio. A busca pelo jogador representa uma mudança de direção do São Paulo no mercado, e em vez de reforços já prontos, a diretoria busca nomes ainda em formação, com fome de jogar no tricolor e que possam explodir no clube. O risco econômico desse tipo de contratação também é considerado menor. O contrato de Carneiro com o defensor que disputa a taça Libertadores, vai até junho. Segundo o site Uruguaio, para ter o reforço antes disso, o São Paulo desembolsará um valor pelo negócio. O vínculo com o clube brasileiro seria de três anos. Carneiro não joga desde novembro do ano passado. Foto, divulgação, defensor esporting, de acordo com a publicação. A indicação de Carneiro foi feita ao São Paulo por Lugano, ídolo uruguaio e superintendente de relações institucionais, antes da chegada do novo técnico, o conterrâneo Diego Aguirre. Falamos com o representante de Carneiro todos os dias e agora aguardamos a confirmação, mas não falamos de valores, disse ao OVACIUM, presidente do defensor, Daniel Jablonka. Recentemente, o Grêmio quase contratou Carneiro, mas voltou atrás por causa do problema físico do jogador. Depois, fez nova proposta, mas o negócio não evoluiu. A Chapecoense também mostrou interesse no atacante uruguaio. A Chapecoense também mostrou interesse no atacante uruguaio. A Chapecoense também mostrou interesse no atacante uruguaio.